A primeira coisa que a gente vai ver aqui, aqui dentro do planejador de palavras-chave, é o seguinte, são os tipos de busca que a gente tem ali, entendeu? A galera está errando muito, 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 muito no tipo de busca. O tipo de busca, para quem não sabe, é isso daqui, o nome é Search Intense. É uma coisa que é relativamente nova, deve ter uns dois anos que está dentro do algoritmo, uns dois anos. E ele significa o motivo por trás da busca. É tipo assim, por que o usuário está buscando aquele termo, entendeu? Isso é uma coisa que a gente tem que saber antes de selecionar uma palavra para poder colocar dentro do planejamento. Se você não souber isso daqui, o que vai acontecer é que simplesmente você não vai conseguir chegar lá no topo, não vai ter como. Vamos ver aqui na prática. Se eu procurar aqui, por exemplo, vou usar um exemplo aqui que é bem popular para a gente, de site de review, que é o que a gente usa mais. Se eu procurar aqui, por exemplo, celular Samsung, o que vai aparecer para mim é um e-commerce. Beleza? É um e-commerce. Então, isso significa que as buscas serão todas para e-commerce. Se eu colocar um resultado que seja diferente de e-commerce, eu não vou conseguir posicionar para celular Samsung. Para a gente parece óbvio, mas as pessoas não sabem disso. Então, na hora de ele fazer a seleção de palavras-chave, eu quero posicionar para celular Samsung, mas ele não vai conseguir posicionar para celular Samsung. Deixa eu facilitar e vou usar aqui... Caralho, como é a chave Samsung? Eu vou deixar aqui, para a gente poder ver os resultados por aqui, que fica melhor para a gente poder... Fica mais fácil para a gente poder analisar, né? Então, aqui ó, Magazine Luiza e-commerce, Casa Bahia e-commerce, Shopee e-commerce, Americanas e-commerce. Então, a maioria aqui é e-commerce. Então, eu não vou conseguir posicionar alguma coisa diferente. Vamos colocar aqui um outro exemplo, ó, fone de ouvido. Quando eu coloco fone de ouvido, que tem 639, vai aparecer aqui ó, Mercado Livre, Shopee, Kabum, Amazon, JBL, Magazine Luiza. Ou seja, todos esses daqui são e-commerce. Então, já que eles são e-commerce, não tem como eu competir se eu não tiver uma página de e-commerce, beleza? E isso acontece para todas as buscas, elas têm... A gente vai ver aqui, eu criei um método para conseguir explicar isso daqui de forma mais fácil. A gente vai ver para você nunca mais errar nesse ponto. Porque se isso daqui estiver errado, já era. Você pode escrever artigo, pode enviar link, pode fazer o que for, que não vai conseguir aparecer, beleza? Beleza?